Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Bia. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha se você realmente está gostando desses conteúdos e escrever aí nos comentários o que você gostaria de ver. Escrevam para mim, a minha conexão está marcando que está ruim. Escreva para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, por favor. Aqui está marcando que está ruim a minha internet hoje. Ai, tristeza. Oi, meu amor, um beijo. Escrevam aqui para mim. Podem vir para cá. Tudo bem, querida? Escrevam só se a minha conexão está boa aqui. E quero honrar o tempo de vocês e ser breve e objetiva, porque vocês estão aqui deixando a maior preciosidade de vocês, que é o tempo, e é justamente essa uma das queixas que eu ouço das mulheres. Ai, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, eu não consigo encaixar a rotina dos meus filhos. Ai, Bia, para você é fácil, né? Sei que as pessoas enxergam. Para você é fácil, né? Falar, mas para mim, eu não estou vivendo essa vida. Então, eu quero aqui começar com uma história de uma cliente que eu atendi há uns anos atrás. A fala dela era assim. Quando eu era casada, tudo era melhor na minha vida e eu não tinha criança. Quando eu era casada, tudo quando eu não tinha criança. Quando eu era casada e podia viajar, acordar tarde, dormir a hora que eu quisesse, a minha vida era muito mais tranquila. Eu podia ir para restaurantes, eu saía com as minhas amigas, eu tinha uma rotina maravilhosa, mas agora não é possível porque eu tenho a minha criança. Então, eu falava assim, tá, mas a sua realidade hoje, vamos cortar a fatia do agora. A sua realidade hoje é, você tem filhos, né? Enquanto você vive lá no passado, enquanto você está conectada com o que era a sua vida, você não consegue ficar no aqui e agora, né? E a queixa dela era a seguinte. Ah, era muita lamentação. Ah, mas é que sabe, eu conseguia... Ah, Bia, eu arrumava a mala de viagem em duas horas. Agora eu fico duas semanas e não consigo me organizar. Ah, ela só tinha uma criança. Ah, e na época eu tinha Marina já pequenininha. Ah, não sei como é que você consegue. Ah, bom, enfim. Ela sempre via uma dificuldade no planejamento de tempo e na organização dela e sempre olhava para fora e achava que a vida dos outros eram realmente mais fáceis do que a dela. Bom, e aí o que eu percebi é que a maioria das pessoas, né, que ficam olhando apenas para o que o outro consegue fazer, para aquilo que muitas vezes o outro consegue ter resultado. Ela não consegue olhar, colocar a lente além dos sintomas e ver com muito mais certeza, muito mais clareza o que está acontecendo na vida dela. Então, baseado no livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, eu quero trazer aqui esses bons hábitos muito adaptados na nossa vida moderna, adaptados aqui na minha rotina, para que vocês possam ter insights e encaixar isso na vida de vocês. Lembra que eu falo, né? Gosta do canal da Tia Bia? Fica só aqui. Não fica ouvindo conselho e metodologia de várias pessoas, senão vocês ficam confusas com... Aí é, sabe? Aí é a eterna estudante. Ah, não, mas eu estou aprendendo com a Bia, mas aí eu também vou beber da outra ponte, mas eu também fico ouvindo de outra aqui, né? E não consegue adaptar a própria realidade. Aí é aquela pessoa que não se profissionaliza na vida, que fica sempre querendo teorias externas e não consegue adaptar a realidade. Então, o convite que eu sempre faço é o seguinte. Ouve, ouça, Tia Bia, né? Adapte para a sua realidade, para você expandir a consciência e lentamente irem colhendo os resultados. Voltando aqui aos hábitos, como eu posso planejar o meu tempo. Fiquem aqui até o final e chamem as amigas, porque, ó, eu vou mostrar para vocês o meu quadrante, os meus quatro quesas. Está bagunçado assim, está bem velhinho, justamente para comprovar o que eu fiz nesse começo de março do ano passado, onde a nossa vida ficou de ponta cabeça. E eu precisei, né, de uma maneira rápida e eficaz, planejar o meu dia para que eu pudesse ter uma rotina muito mais assertiva, menos cansativa, porque, afinal de contas, eu fiquei sozinha com os três, né? Já não tinha funcionária todos os dias, né? Mas aí começou a rotina de atendimentos online, eles estudavam online. Então, fiquem aqui até o final, que eu vou mostrar a minha planilha quatro quesas. Para vocês, vocês já vão entender o que é a planilha quatro quesas. Então, baseado no livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, é um livro deste tamanho. Eu encorajo-as a ouvir em audiobook ou a comprar e realmente ler, porque faz realmente a diferença, mas eu quero trazer os insights aqui para vocês. Então, mulheres que sempre arrumam desculpas externas para a sua falta de planejamento, para a sua falta de foco, para a sua falta de coleta de resultados, não conseguem sair do lugar. Então, o convite primeiro, né? Que ele deixa no livro é assim. Seja parte da solução e não do problema. Quando eu olho para um conflito, para um problema, para a minha falta de tempo e eu fico só reclamando daquela situação, eu realmente não consigo absorver, não consigo enxergar, ver, sentir, ouvir outra saída. Então, parem de reclamar. Hábito 1. Seja parte da solução. Olhe para o caos e diga por onde eu começo. Qual é a prioridade? O que é urgente? O que eu posso deixar para fazer depois? Seja proativa. Trabalhe internamente a sua vontade em mudar. Abra a mão da reclamação. Uma mulher dentro da sua casa tem que ser uma boa líder. Eu vejo muitas mulheres assim. Ai, mas eu não consigo porque o meu filho não deixa. Ai, eu não consigo porque é meu trabalho. Ai, é uma confusão home office. Ai, não dá tempo porque eu trabalho 8 horas por dia em casa e meu filho tem lição de casa. Eu não consigo. E aí, cada reclamação, né? Cada postura que a mulher vai falando o corpo vai se fragilizando. E ela realmente não consegue ser uma boa líder. Então, a minha orientação e o meu encorajamento é que você dote, assuma uma postura de dona do lar. Sabe? Não tem lideranças de empresa. Como se você estivesse com essa energia da líder dentro de casa. Comece a trabalhar internamente a sua autorresponsabilidade. Reconheça, traga dentro de você a hierarquia. Você veio antes dos seus filhos. Você veio junto com o seu marido. Não queira fazer mais do que ele. Não queira fazer mais do que você pode. Faça aquilo que é possível. Estabeleça um limite pra você. Hábito 2. Hábito 2. Presta atenção. Vamos fazer um exercício de imaginação criativa. Imagine que você está já com 80 anos de idade. velhinha. Já não tem lá tantos anos de vida. O que nessa visualização, nessa imaginação criativa, você diria pra você com a idade que você tem agora? que conselhos você daria pra você que me acompanha, que tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Qual é o conselho que você daria pra essa pessoa que está aqui hoje, junho de 2021, no meio de uma pandemia? Será que essa velhinha de 80 anos ela vai se orgulhar daquilo que você está plantando, agindo, olhando hoje? Ou será que essa velhinha de 80 anos vai se envergonhar das ações que você tem hoje? Será que qual é o legado que você quer deixar pros seus filhos, pros seus netos? 80 anos, bisnetos talvez. Como que você quer ser lembrada? Imagina lá num velório, no seu velório, por exemplo. O que será que as pessoas estão falando de você? Então, do livro, né? Hábito número dois, né? Faça uma auto-reflexão. daquilo que você pode mudar hoje. Faça esse exercício do espelho aos 80 anos. Ou viaje ainda mais na imaginação. Vá até o seu velório. O que será que as pessoas vão dizer pra você? Ou o que você gostaria que as pessoas dissessem? As suas ações estão te deixando envergonhadas ou com orgulho? Hábito número três. Eu tenho certeza absoluta. Escrevam aqui no chat pra mim. Que quando as pessoas perguntam pra você assim, ah, o que é mais importante pra você? Ah, né? Dona Maria, o que que é mais importante na sua vida? O que que faz a diferença na sua vida? Eu tenho certeza absoluta que você vai falar ah, minha família, a minha saúde, ai, meu bem-estar. Né? As pessoas vão, você vai falar isso. Mas, será que você está agindo com congruência com o que você está falando? Ou você só fala da boca pra fora? Aí você fala assim, não, mas eu estou cuidando da minha saúde. Eu falo, fazendo o quê? Como? Ah, mas eu trabalho porque eu preciso pagar as contas, né? Porque meus filhos precisam. Eu falo, sim, mas e a sua saúde? E aí, quem não tem tempo pra cuidar da saúde, sabe já, né? Que vai ter que ter tempo de cuidar da doença. Hábito número três. identifique de verdade, sentir se você está conectada com aquilo que é importante pra você. Se você quer cuidar da sua família, o que que você faz pra que realmente, né, eles se sintam cuidados por você? se é a saúde, o que que você tem feito pela sua saúde? Come bem? Ou é aquela pessoa que trabalha, 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 chega no final do dia, ou sextou, sábado, ou domingou, e fala, ah, mas eu mereço. Tenham congruência com aquilo que realmente importa pra vocês. se não aquela velhinha de oitenta anos vai se envergonhar. Muitas pessoas falam, né, ah, mas é importante se cuidar da saúde, né, e acabam confundindo aquilo que querem com aquilo que fazem. Só que eu sempre dou o exemplo aqui de rede social, né, quantas horas por dia as pessoas ficam rolando no feed das redes sociais e perdendo um tempo que poderia encaixar algo que alimentasse a sua mente, que alimentasse o seu corpo, que fizesse a diferença pra sua alma verdadeiramente na sua família. Então, reflita se o que você quer é realmente aquilo que você faz. a Ana falou cuidar da alimentação, saúde, exercícios, já está entrando na rotina. Ai, a Luna Sereia é maravilhosa. Faz muita diferença. Um outro hábito, uma outra reflexão que muitas famílias fazem. Muitas famílias fazem. Aqui nós temos a sala de TV e apenas o meu quarto tem televisão. nossa, tia Bia, só duas TVs no casal, só duas televisões. E aí, assim, eu tenho um de 18, uma de 11 e uma de 8. E aí, na hora de assistir um filme, todos os dias à noite, a gente assiste um clipe. É muito gostoso esse momento em família. Aí, eu quero um clipe, o Dudu quer outro, a Gabi quer outro, a Marina quer outro, o Eduardo quer outro. Aí, nós decidimos, vocês têm que aprender a ouvir música boa. Vocês têm que aprender a ouvir música boa, porque hoje em dia, a geração, meu Deus do céu, quem são os ídolos dessa geração? Nós tínhamos ídolos incríveis, pessoas maravilhosas, verdadeiros poetas, artistas. e a gente encoraja as crianças de assistirmos todos juntos. Podem deixar as perguntas, eu vou responder todo mundo. E aí, assim, bom, o que normalmente os pais fazem? Para acabar com a briga, fazem o seguinte, ah, você vai para o meu quarto, você vai para o seu quarto, você fica no celular e acaba cindindo, separando cada membro familiar. É ou não é? Para colocar a briga embaixo do tapete, acaba separando, desconectando os irmãos entre eles e acaba desconectando os pais. Hábito número quatro, trabalhe no ganha-ganha. E o que seria esse ganha-ganha? Como que a gente pode abrir mão daquilo que eu quero para, de repente, aprender coisas que eu não conheço, que eu preciso conhecer e, de repente, eu posso gostar? Essa reflexão eu deixo claramente no curso que estamos fazendo para pais com muito amor e carinho, onde muitos conflitos entre pais e filhos e entre os irmãos acontecem porque os pais não conseguem trabalhar nessa postura do ganha-ganha. Então, aqui em casa de final de semana, por exemplo, as crianças gostam de jogar videogame e eles têm um horário, tudo regra, eles têm um horário que eles podem jogar videogame. As meninas gostam de um tipo de jogo, o Dudu gosta de outro. E aqui na minha casa é inadmissível jogo que rouba, que mata, isso é contra os meus valores pessoais. Então, a gente acaba escolhendo jogos que todo mundo pode participar. E aí o Dudu, que hierarquicamente é o mais velho, ele acaba ajudando, orientando as meninas de como joga. E aí ele respeita o tempo dele, o limite dele, aproveita, e ele aprende a respeitar o limite das meninas e a respeitar quando é o tempo delas. E aí ele fica ali junto. E todo mundo ganha, porque ele ganha, cultivando a paciência. Ele fala, nossa, eu vou ser um excelente pai quando eu tiver meu filho, porque olha a paciência que eu tenho com as meninas. As meninas ganham em ter um irmão mais velho que pode ensiná-las a estratégias, ou jogos divertidos, ele adora FIFA, jogo de futebol, e essa questão da competitividade, menina normalmente não tem muito isso, a minha do meio até tem sim, mas a pequenininha não tem, ela nem joga, mas ela gosta de assistir, de torcer. Então esse hábito, né, que ele deixa no livro, o hábito 4, ganha, ganha, a gente usa muito aqui em casa. Bi, então você tá me dizendo que os seus filhos não brigam? Eu não vou falar que eles nunca brigam, mas isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Quando eu era criança, eu dormia no quarto sozinha com o meu irmão, né, então era uma cama de frente pra outra, e minha mãe falava, ah, eu acho que eles acordam, parece que dá choque assim, um no outro, né, mas a casa, também não, tínhamos televisão no quarto, mas não tinha essa coisa de, ai, cada um vai pro canto, não. Sabe aquela, sabe aquela técnica da, de colocar as crianças tudo juntinha? minha mãe não fazia isso, né, colocava na camisa, mamãe não fazia isso, mas ela dava um jeito, porque nós éramos igual Tom e Jerry, era um verdadeiro fusoê, e a gente tinha que conviver ali junto, era pra assistir Liana, a gente assistia Liana, era pra assistir Xuxa, assistia Xuxa, não tinha essa, cada um vai pra um quarto, nada, porque o quarto era só homem também, meu povo, não tinha essa, vai pra cama do pai ou da mãe, então essa é o hábito, esse é o hábito ganha-ganha. Muitas mães, né, muitas mulheres querem ser compreendidas, querem que os filhos façam, né, querem que os filhos tenham horário, querem que os filhos entrem na rotina, encaixem, né, na rotina, mas nem sempre elas seguem a própria rotina. Até fiz um, uma contemplação nos meus stories hoje no Instagram, onde uma mamãe escreveu assim, ah, eu fico o dia inteirinho no pé da minha filha, o dia inteiro no pé da minha filha, se eu não ficar o dia inteiro no pé da minha filha, ela não faz nada. Falei, meu Deus do céu, imagina se eu tivesse que ficar no pé de três criaturas aqui, um barbado já, marmanjo, uma adolescente e uma pré-adolescente. Né, eu não ia ter vida, eu não ia conseguir estar aqui, elas lá em cima estudando. Então, eu não fico no pé, porque primeiro, eu tenho autoconfiança, igual pipa, né, eu solto eles, mas tô lá, monitorando, mas eu não fico em cima, né, tenho uma relação de confiança, porque primeiro, eu sou uma excelente líder, excelente líder. Segundo, eles sabem quais são os meus valores, e quais são os meus valores, né, eles fazem coisas, mesmo longe de mim, como se eu estivesse ali do lado. Eu não preciso ficar em cima. Então, tem aquele receio, sabe, tem aquela reflexão, hum, nossa, mas eu vou fazer, mas e se minha mãe não gostar? Ah, mas eu vou fazer, mas e se? Então, o convite que eu faço é, antes de reclamar, antes de querer que eles entrem na rotina, que eles façam os estudos, que eles tenham autorresponsabilidade, comece por você. Será que você cumpre aquilo que você falou pra você mesma? Por exemplo, se você falou que não ia comer, e são coisas bobas que o nosso cérebro vai se adaptando, mas quando a gente consegue mudar alguns hábitos, ter mais disciplina, a gente muda a nossa realidade. Então, será que você consegue se comprometer com cinco dias, né, cortar o doce? Ou você se sabota, se sabota é ótimo, né? Ou você fala, ai, nossa, mas não consigo, quando eu vi, eu já tava com um chocolate na boca. E aí você não é íntegra. E aí você não tem autorresponsabilidade. E aí você quer que os filhos tenham. Você quer que os filhos estudem, porque você colocou lá que é horário de estudar, e eles não vão estudar. Porque criança percebe o que os pais fazem. Mesmo se eles tiverem um comprometimento, né, se eles tiverem diagnóstico de autismo, isso não importa. Criança é criança. Criança aprende, né, por aquilo que ela vê, ouve e sente. Então, antes de querer que o filho faça alguma coisa, seja isso antes. Seja pontual. Seja autorresponsável. Quando um filho é muito rígido, não quer tomar banho, não quer colocar tal roupa, a minha do meio era assim, ela queria só usar calça. Ela gostava de calça de badinho. Eram, gente, eram duas calças que nós trouxemos de uma viagem que a gente fez pro exterior. E ela só queria usar essas calças de babado. E, gente, era uma coisa de louco. Porque era uma calça leg e tinha uma sainha. E aí fazia calor, fazia frio, ela queria calça de babado. E, gente, né, tava calor. Eu falava, não, você vai ter que pôr shorts. E aí ficava aquela briga. Aí eu comecei a usar a inteligência emocional. Falei, não, eu vou ficar brigando aqui com uma fedelha e eu tava grávida. Com uma fedelha de dois anos, não vou. O que eu vou fazer? Sabe? A princesa que mora lá na Disney, sabe aquela princesa linda? Aquela que furou o dedinho no fuso da roca? Ela mesma. Ela ficou uns anos dormindo, ela usava um vestido rosa, bem bonito. E aí, enquanto ela tava dormindo, em volta do castelo, nasceram muitas folhas. E as pessoas de todo o reino ficaram paralisadas. Entrou a primavera, o outono, verão, inverno, tudo paralisou, menos a natureza. A natureza foi crescendo, transformando, e as pessoas ficaram paralisadas pelo feitiço que a bruxa tinha colocado pra ela quando ela era pequenininha. E aí essa princesa acordou, ó a invenção. E aí essa princesa acordou, você acha que ela ficou com a mesma roupa por todos esses anos? Aí ela já tava toda encantada. Não! Ela trocou? Trocou. Ela foi acordada com um beijo do príncipe encantado. E aí, ela viu que ela tava com aquela roupa de anos. E aí ela quis trocar aquela roupa. porque a roupa fica fedida, fica suja. Tinha mato em volta do castelo. E a princesa trocaria de roupa. Filha, vamos trocar de roupa? Aí vamos! Então eu contava uma história que conectava com aquilo que ela já conhecia, com aquilo que ela já gostava, pra ela fazer o que tinha que ser feito. Mas eu só fui me tocar disso quando eu já tava barriguda e eu não tinha mais energia pra ficar brigando com uma fedelha que queria usar calça de babado. E ela vai contar isso no curso. Porque ela se lembra disso, gente. É muito engraçado. Ela fazia uma birra porque ela queria calça de babado. E isso foi passando tempos, anos, e aí ela criou a autonomia de escolher outras roupas e parar com essa encrenca na hora de colocar roupa. Então, antes de querer que o filho faça, compreenda, olha além do simbão. Compreenda o que tá por detrás disso. Essa minha filha ela tem uma energia super dominadora, ela é muito inteligente desde pequenininha. mas eu sou uma excelente líder não posso deixá-la que ela me domine. Eu não posso deixá-la que ela tome conta da casa e que vir aquela confusão toda na hora de sair. Então, compreenda o outro antes de querer ser compreendida. Esse é o passo quatro. passo cinco, o hábito cinco. Hábito seis é a sinergia e a troca. Reconhecer as potencialidades de cada um. As mulheres têm um mau hábito danado de não colocar limites. 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 Aqui terminou o papel. Então, esse papel tem limite. Aqui é a minha vida. Então, tem um limite até onde eu posso ir e até onde que se eu avançar vai dar problema. As mulheres não costumam colocar limites porque nós estamos muito conectados com essa energia masculina e eu sei que a gente consegue fazer tudo. Eu sei que a gente consegue realmente se virar mas isso acaba custando caro. então o hábito seis ele tem a ver com a sinergia com a troca é reconhecer quais são os meus limites para que eu reconheça que eu preciso de ajuda. Então, essa mamãe dizendo, né eu sou mãe de três crianças com diagnóstico de autismo eu preciso organizar minha vida e a rotina. qual é a tendência de uma mamãe que tem uma criança com laudo? É olhar para o laudo e achar que a criança não faz não entra na rotina não segue ordens não consegue se relacionar ter essa troca de fala organizar as ideias por conta do autismo por exemplo ou pelo TDAH ou pela síndrome de Down não importa o laudo o que importa é o que a mãe pode transformar aqui dentro e isso é um curso um processo um pouquinho todos os dias todos os dias um pouquinho para que ela possa colher resultados então o convite que eu te faço é jamais olhar para a sua vida como um caos olhe para a sua vida como uma oportunidade de aprendizado porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui nesse planeta e se você tem três crianças abençoada por três anjos três crianças lindas eu tenho certeza que são eu sou mãe de três mais um bebezinho anjo você pode olhar para você primeiro e ver o que dentro de você você precisa equilibrar organizar fazer as pazes de repente com o seu passado com uma dor pedir ajuda para o seu marido ou o pai das crianças saber quais são os seus limites para que os seus filhos aprendam e reconheçam que eles não podem extrapolar a rotina eu atendo de tudo então eu vejo assim que quando as famílias olham além do sintoma e se relacionam com a criança de igual para igual no sentido de não, não é porque você tem uma dificuldade que eu vou te diminuir diante dessa dificuldade eu vou te olhar como eu olho para as outras crianças quando os pais assumem essa postura a criança cresce independente mais saudável quando a mamãe olha para o sintoma existe realmente uma limitação e a limitação está na postura de quem olha a criança de quem cuida da criança de quem trata da criança então no curso Olhar a Lentim Toma para Mães por exemplo eu vou ajudar as mães a se organizarem a entenderem as suas emoções fazer um mergulho profundo de autoconhecimento com ferramentas muito simples muito simples onde vocês já poderão após cada aula perceber e colher já mudanças sutis mas que fazem muita diferença na vida de vocês o lema desse curso é um pouquinho todos os dias todos os dias um pouquinho e de pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar lá um montão então hábito seis a sinergia e a troca é reconhecer que eu tenho um limite e eu preciso lembrar que eu preciso de ajuda e pedir ajuda parte do princípio que eu tenho que saber pedir que muitas mulheres acabam impondo a sua vontade você tem que fazer do meu jeito tipo o marido e é diferente não é uma fala mais gentil seria muito mais leve para mim se você compartilhasse com as crianças juntos o horário do banho seria tão mais gostoso se você dividisse comigo as tarefas a gente podia junto abrir um vinho conversar enquanto a gente prepara o jantar a gente podia sentar conversar depois que as crianças dormem para a gente ajustar alguns pontos porque eu preciso de ajuda as pessoas falam assim minha mãe é uma que fala assim ah mas o Eduardo ajuda eu falo eu sei pedir eu sei quais são os meus limites eu olho para ele e falo assim mas eu estou cansada me ajuda faz massagem eu ativo a minha energia feminina ali e aí ele ocupa esse lugar de homem e faz o papel dele hábito seis sinergia saber a troca e o último hábito tem a ver com aprendizado tem a ver com expansão de consciência fazer coisas diferentes para colher resultados diferentes né então eu atendi um tempo atrás uma família que o menino tinha dificuldade para dormir no quarto a mãe tinha feito um quarto maravilhoso um quarto todo decorado de arquiteta e o menino nasceu e aí aquele hábito de colocar o bercinho ali do lado da cama é muito mais prático mas o menino já estava com quatro anos e o menino lá o bercinho virou uma caminha aí a caminha virou um colchãozinho no chão e do colchãozinho do chão a mamãe estava dormindo com o menininho no chão porque o menino estava tão consumindo tanta energia da mãe que nem na cama dela ela podia dormir mais então querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas querer que o filho durma no quarto e cada vez mais ela fazendo coisas que diminuam ela daquilo que ela quer atingir é muito ruim é péssimo é péssimo isso né então vou fazer uma analogia aqui né imagine um cara um senhorzinho que está com um serrote bem cego né cortando ali uma árvore serrote cego cortando a árvore e ele já está ali há seis horas cortando a árvore imagina assim e aí de repente passa uma pessoa e diz assim nossa o senhor está aí cortando essa árvore com esse serrote que esse serrote ele não tem fio por que o senhor não para um pouco para afiar o serrote para seu trabalho ser mais rápido ou até mesmo usa uma outra ferramenta usa uma serra elétrica para cortar essa árvore aí o senhorzinho que está lá responde assim não eu não tenho tempo para perder para afiar a faca afiar o serrote pois é é o que eu ouço das mães ah mas não tenho tempo para mudar essa minha realidade e fica lá cortando a árvore com o serrote cego sem fio não dá para você querer ter mais saúde mais vida mais qualidade de relacionamento mais troca mais comunicação no relacionamento de casal não dá se você não para ouve outras pessoas né expande a consciência aprende e aplica você vai ter que quebrar esse hábito para quebrar esse hábito você precisa ter clareza de que você está vivendo uma vida difícil você está vivendo uma vida que muitas vezes pode te levar né a ter um sintoma mais grave e aí quem é que vai cuidar da sua criança então o hábito sete é a renovação é a expansão de consciência é saber que se eu mantiver esses mesmos hábitos eu não vou conseguir chegar onde eu preciso chegar aí as pessoas querem tentar me convencer que não tem 30 minutos para fazer exercício que não tem 10 minutos para fazer meditação ou para ler um livro coisas que alimentam a mente né ou meditar ou aprender uma coisa nova ou até fazer uma oração em família as pessoas querem me convencer que não tem tempo e aí eu sou maldosa eu falo assim quantas horas você fica na rede social quantas horas aí ficam sem graça então tem que saber qual é a sua prioridade qual é a sua urgência para finalizar para finalizar eu quero deixar aqui os quatro ques o que que vocês vão fazer vocês vão pegar uma folha de papel sulfite e vão dividir em quadrante um quadrante dois quadrante três e quadrante quatro no quadrante um vocês vão escrever o seguinte coisas urgentes o que são coisas urgentes urgente é aquilo que eu preciso fazer imediatamente é aquilo que eu preciso apagar a fogueira é o é o SAMU é o SOS da vida então aquilo que é urgente é aquilo que ninguém pode fazer por mim então por exemplo o Eduardo vai fazer ginástica e eu tô aqui sozinha com as crianças eles estão estudando mas se eu ouvir um berro um grito né eu vou respirar fundo e falar queridas eu sinto muito mas aconteceu alguma coisa eu preciso acudir então isso é urgente o Q1 é urgente é aquilo que eu preciso fazer imediatamente e eu vou ler o meu Q1 pra vocês de quando começou a pandemia em março de 2021 são coisas que eu não poderia deixar pra outra pessoa fazer coloquei aqui primeira coisa escola das gurias das 8h30 às 11h foi bem difícil porque aula online a minha filha não sabia ler não sabia escrever não sabia mexer no computador então eu tinha que ficar das 8h30 às 11h igual a uma planta do lado dela até que ela adquirisse autoconfiança natal no estudo online eu coloquei aqui primeira coisa escola das gurias urgente perceba aqui comer eu não coloquei como urgência entre 8h30 e 11h era a tia Bia planta do lado da criança em aula online depois eu voltei aos atendimentos clínicos então de quinta-feira era o dia que eu ia pra São Roque atender então era urgente e o que eu precisava fazer na quarta-feira tinha que estar mais ou menos tudo redondo aqui mais ou menos porque eu sei da troca aquilo que não estava redondo o Eduardo ia fazer do jeito dele para que as crianças tivessem alguma coisa pra comer mas o Eduardo também vai pra cozinha mas tinha que deixar algumas coisas preparadas já na quarta-feira então era urgente essa minha ida aí pra São Roque então eu não podia colocar absolutamente nada na quinta-feira nem live nem bate-papo nada absolutamente nada nem mentoria nada urgente até uma hora da tarde ter o almoço pronto foi uma delícia né meu povo meu filho estava no terceiro colegial todo aquele sonho de churras todo aquele sonho de coisa caiu por terra então estava com aula online e alguns dias da semana ele tinha aula período reintegrado então até uma hora o almoço tinha que estar prontíssimo coisas urgentes coloquei aqui resolver crises problemas de saúde que são crises conflitos né brigas discussões a gente tem que resolver é urgente problema de saúde caiu machucou né tem que resolver tem que ir no hospital é o SOS né e projetos com datas definidas isso pra mim é urgente eu sou a louca do planejamento do projeto da agenda de cumprir o horário eu vivo ensino ensino a minha vida vira uma confusão eu sou distraída então tem que ser tudo escrito e tudo cumprido certinho pra eu me sentir bem isso aqui foi meu Q1 no Q2 então lá do outro lado da folha né no outro quadrante Q2 coisas importantes o que vocês vão colocar aqui de importante é aquilo que vai te levar pra um outro nível de vida então a Lini perguntou né meu filho não dorme no quarto dele o que que eu faço se é importante que meu filho vá dormir no quarto dele né e ele realmente não consegue o que é importante eu encorajá-lo a ficar lá mas pode ter algum conflito aí né porque a mamãe já dormia acompanhada com a vovó aos 12 anos então deve ter alguma coisa sistêmica oculta aí no sistema familiar tá algo importante é eu vou agendar uma consulta eu preciso olhar sistemicamente o que tá causando isso o que causava em mim e o que que está causando o que está gerando nele então coisas importantes que vão me mover de um ponto a outro o que que eu coloquei aqui de importante o que é importante pra mim é cuidar da minha saúde física, mental, espiritual da minha família do meu trabalho minhas alunas poderosas isso é muito importante pra mim coloquei aqui de que dois acordar e fazer meditação cinco e meia da manhã fazer uma leitura breve eu sempre gosto de ler alguma coisa alguma inspiração ou um podcast rápido ou um reels rápido de alguém que conversa com o meu coração de alguém que faz sentido pra mim alguma coisa que me deixa naquele estado de equilíbrio né de ser né eu fazia um pouquinho de yoga né assim que eu acordava arrumar o café do Eduardo olha só tudo coisa importante arrumar minha agenda porque de quinta eu ia para São Paulo e todos os outros dias eu atendia assim um atrás do outro 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 era uma loucura até que eu falei gente não dá que eu atendia um atrás do outro fora de casa mas dentro de casa não tem como eu tive que estabelecer aquilo que era importante o que que era importante os pacientes que já estavam acostumados comigo mais antigos eu mantive os mais novos eu tive que delegar eu fiquei um tempo meses sem conseguir ajudar pessoas de fora porque eu não não conseguia uns dois meses não conseguia encaixar aqui na minha agenda porque eu fiquei sem nenhuma funcionária então eu tinha que lavar banheiro lavava banheiro na hora do banho tinha as roupas todas pra lavar passar e não passar eu aprendi que esticar assim no corpo fica ótimo então eu precisei estabelecer o que era importante pra mim é colocar os posts no instagram meio dia ficar com a família depois do almoço até duas horas da tarde olhar o whatsapp tinha horário pra tudo gente eu tinha horário pra tudo eu seguia tudo porque senão eu ia ficar doidinha olhar no whatsapp fazer uma leitura fazer o lanche da tarde preparar alguma coisa pro jantar coisas importantes coisas que me preencheriam de né alegria satisfação de saúde coisas que eu posso cumprir e não me sentir né apagando fogueira toda hora que três coisas não urgentes e não importantes como responder o whatsapp fora de hora e o que que aconteceu logo no começo da pandemia né eu fiquei com o celular da clínica e eu ficava atendendo o celular e gente do céu notificação de celular era uma coisa que me deixava de whatsapp me deixava maluca até que o celular da clínica foi clonado logo no começo da pandemia eu fiquei acho que sete dias se eu não me engano sem contato com os meus alunos sem com os meus pacientes sem contato com nada foi uma loucura aí estabeleci uma regra não atendo porque eu que caí no golpe não atendo mais celular clientei minha funcionária não é pra atender celular não vamos mais abrir mensagens de áudio porque o que que aconteceu todo mundo na pandemia desesperado às vezes a pessoa mandava áudio de cinco minutos dez minutos pensa né então eu coloquei aqui no Q3 coisas não importantes eu não vou mais abrir áudio não abro áudio e eu fiz outra coisa eu no meu celular pessoal eu não recebo mais notificação de whatsapp não recebo mais é libertador pra mim gente eu tenho um tempo lascado quando a pessoa manda áudio as pessoas minhas amigas mais próximas familiares já sabem que eu não abro não abro áudio com pavor ah agora acelerou não abro não abro áudio se não eu não conseguia viver eu queria acudir meus pacientes que estavam em pandemia mas eu também tinha que ir à casa eu falei não 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 que confusão é essa deixa eu colocar aqui um limite limite né não era importante ficar olhando as redes sociais toda hora não era importante ajudar quem não quer me ajuda não era importante ser interrompida a todo momento ficar olhando o e-mail toda hora e atividades populares não era importante o que que eu fiz depois que eu montei isso o que que eu fiz depois de um tempo depois que eu consegui estabelecer aqui minha rotina eu e o Eduardo fazíamos lives as duas e meia da tarde né quando já estava cozinha pronta né as coisas prontas né ele também tinha dias que ele ficava em casa nós fazíamos nós fizemos uma série de lives de meditação né de reflexões o horário que dava né por meia horinha só né mas estava sobrando né eu já tinha me organizado e o último o que é quatro coisas não urgentes e não importantes perdas de tempo distrações ficar em atividades populares ficar trocando mensagens irrelevantes e participando de conversas improdutivas então esse esses quatro que né os quatro quadrantes de mulheres né de pessoas altamente eficazes baseadas no livro sete hábitos de pessoas altamente eficazes fazem muita diferença na vida das pessoas muita façam e foquem a vida de vocês no Q2 naquilo que é importante ó o meu Q2 como tem coisa ó a diferença ó o meu Q2 é lotadinho nossa esse papelzinho gente eu vou guardar pros meus né que se verem ainda coloquei aqui no meu Q2 relacionamentos com pessoas diferentes cursos de desenvolvimento pessoais ou ver novas oportunidades não esquecer do meu nazer eu lembro que eu passei tanto aqui no condomínio ter metas claras e objetivas meu Q2 é maravilhoso então façam isso e vejam seu tempo de vocês não vai ficar muito mais organizado muito mais coeso muito mais leve pra que vocês terminem o dia de vocês se sentindo produtivas e não ocupadas se sentindo assim e não meu Deus isso faz muita muita diferença eu passei um pouquinho meu combinado eram 40 minutos de aula né até 40 minutos passei 10 minutos mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão se beneficiar de tudo isso e segunda-feira que vem tem mais qual é o tema de segunda-feira não lembro mas eu coloco aqui nas redes sociais segunda-feira se eu não me engano é live junto com o Eduardo se eu não me engano é live junto com o Eduardo e na quarta-feira com as crianças mas eu deixo lá nas redes sociais em especial no Instagram se você gostou não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo lá naquele grupo de mães naquele grupo de professoras que está precisando de uma organização e de alguém que pegue nas mãos e consiga levá-la para uma vida muito mais leve muito mais realizadora num lugar de vida onde a gente possa realmente olhar e se orgulhar né e não ser aquela vovozinha que vai ter vergonha um beijo grande muito obrigada pela companhia